O mês de junho mal chegou e todas as atenções dos comerciantes já estão voltadas para o dia dos namorados, no próximo dia 12, considerado pelo comércio brasileiro a quarta melhor data de vendas do ano. É uma campanha que a gente já se antecipa em todas as produções, porque é uma campanha bastante esperada na loja, o movimento é muito grande, né? E a gente tem uma expectativa muito boa para esse ano. De acordo com uma pesquisa da Confederação Nacional de Dirigentes Logistas, este ano pelo menos 92 milhões de pessoas devem comprar presentes para o dia dos namorados, o que representa uma movimentação de 18 bilhões de reais no comércio de todo o país. Essa data é bastante aguardada pelos comerciantes, principalmente para o setor de vestiário, perfumes, bebidas também. Para a dona desta loja de chocolates, o dia dos namorados é até melhor de vendas que o dia das mães. E ela tem uma explicação. A gente brinca que em comparação ao dia das mães, né? O dia dos namorados é mais movimentado, porque mãe, ele só tem uma, né? Então, é uma campanha que realmente é gostosa de fazer, de ver o entusiasmo dos homens querendo agradar as mulheres, é bem legal. Quem mais deve ganhar presente nesta data são os casados. 61% desse público quer presentear o companheiro. Em média, a intenção do consumidor é gastar quase 200 reais com o amado. Esta fotógrafa já começou a preencher a agenda. Os ensaios ao ar livre, né? Que a gente vai para um pôr do sol e o casal se conecta ali, eu consigo capturar, assim, o olhar de um para o outro, né? Isso aí é uma coisa que vai ficar para sempre, né? E é um momento, assim, além das fotos que vai ficar registrada, é um momento especial também, que a gente deixa o casal à vontade. Então, é um ótimo presente para dar para os dias dos namorados. Bares, restaurantes, hotéis e motéis também devem se beneficiar bastante do dia 12 de junho. Quase metade dos casais pretende sair para jantar ou dormir fora durante o dia dos namorados. Quase metade dos casais pretende sair para o dia 12 de junho.